Quando fui ao seu encontro Eu contemplava várias flores, apanhei Pensando no nosso amor Eu levava aquelas flores para me oferecer Mas ao chegar foi grande a mágoa Você com outro estava, eu confesso que chorei Mas ao chegar foi grande a mágoa Você com outro estava, eu confesso que chorei As flores também choraram e as lágrimas que rolaram No caminho se perderam Entenderam minha dor, só você meu grande amor Não me compreendeu Entenderam minha dor, só você meu grande amor Não me compreendeu Hoje no mesmo caminho, tão triste volto sozinho Não vejo nenhuma flor Só ficaram os espinhos que me ferem inteirinho Torturando-me de dor Está tudo acabado, meu sonho encantado Em pesadelo se transformou Aquela, aquela, a quem flores eu levava Espinhos pra mim guardava Deu pra outro seu amor Deu pra outro seu amor As flores também choraram E as lágrimas que rolaram E as lágrimas que rolaram No caminho se perderam Entenderam minha dor, só você meu grande amor Não me compreendeu Entenderam minha dor, só você meu grande amor Não me compreendeu Não me compreendeu Entenderam minha dor, só você meu grande amor Obrigado.